Novo estudo astronômico pode comprovar a passagem misteriosa da Bíblia. Um novo estudo astronômico pode ter comprovado uma misteriosa passagem da Bíblia. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos. Para a notícia. Trata-se de um trecho do Antigo Testamento que cita uma guerra entre os israelitas e os amorreus. O versículo descreve um estranho fenômeno envolvendo o Sol e a Lua. Josué 10, 12, 13 O trecho que foi objeto de estudo dos astrônomos Colin 1 Freese e Graham e Waddington está em Josué 10, 12, 13. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibion. E você, ó Lua, sobre o vale de Ejalon, diz o texto. O Sol parou, e a Lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazá. O Sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs, conclui a passagem. Josué faz o Sol parar. No início do século XX, o linguista Robert Wilson já havia feito uma tradução do texto que sugeria que o fenômeno descrito seria um eclipse. Isso porque a palavra hebraica Dom, que nessa passagem da Bíblia geralmente é traduzida como o Pará, também é usado em textos astronômicos babilônicos que tratam de eclipses, significando ficar escuro. Segundo os autores do estudo, se a interpretação do eclipse solar estiver correta, então o texto descreve o fenômeno do ponto de vista dos israelitas em Gibião, em Canaã. A informação que diz que os israelitas estavam em Canaã vem da Estela de Mernepta, um grande bloco de granito que pertence ao acervo do Museu Egípcio no Cairo. A inscrição na Estela diz que o bloco foi esculpido no quinto ano do reinado de Mernepta, filho do faraor Amissés II, e menciona uma campanha em Canaã na qual ele derrotou o povo de Israel. Já havia sido demonstrado que nenhum eclipse total ocorreu nesta região durante o período no qual teria acontecido essa batalha. No entanto, os pesquisadores levantaram a hipótese de que o texto poderia estar se referindo a um eclipse parcial. Assim, Humphrey e Waddington procuraram por potenciais eclipses solares na época provável dos acontecimentos descritos na Bíblia. Eles conheciam as estimativas aproximadas das datas dos governantes envolvidos na batalha. Mernepta, por exemplo, é datado como tendo vivido aproximadamente entre 1204 e 1194 a.C., A partir de nossos cálculos, descobrimos que o único eclipse anular visível de Gibeão entre 1500 a.C. e 1050 a.C. foi em 30 de outubro de 1207 a.C. À tarde, disseram os pesquisadores. E quanto ao desaparecimento da Lua descrito na passagem? Uma característica interessante do texto de Josué é a observação de que se afirma que não apenas o Sol, mas também a Lua parou de brilhar. Como a Lua está em conjunção no momento de um eclipse solar, ela fica efetivamente ausente do céu por alguns dias, afirmaram os astrônomos. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal Vamos Lá! Como os israelitas usavam um calendário lunar baseado em observações, eles estariam bem cientes desse período mensal de invisibilidade lunar. Portanto, poderiam ter programado seu ataque noturno surpresa em Gibeão para aproveitar a falta de iluminação noturna natural naquele momento.